É isso aí, vamos direto ao ponto Eu estou assentando este piso cerâmico Eu vou mostrar para vocês uma dica muito importante Que está escrito na instrução do fabricante do piso Que vocês tem que seguir rigorosamente Para vocês não perder a garantia do fabricante Aqui pessoal na embalagem, vocês vão procurar Essa instrução aqui Olha aí, eu vou aproximar para vocês verem Vou dar um close aqui Junta de assentamento mínimo de 3 milímetros Este fabricante aqui está pedindo o mínimo de 3 milímetros de junta Quer dizer, eu não posso trabalhar com menos de 3 milímetros Eu posso trabalhar com 3 milímetros para mais 4, 5, 6 milímetros para mais eu posso trabalhar Para menos de 3 milímetros neste caso aqui, jamais Se você trabalhar com menos que o fabricante recomenda Você vai perder a garantia Se você precisar da garantia O fabricante não vai dar garantia para você Que você teria o direito Se trabalhar Seguindo aqui corretamente o mínimo de 3 milímetros Beleza pessoal? Eu comprei os espaçadores Vou dar um close para vocês verem Seguindo a recomendação do fabricante Ó, espaçador de 3 milímetros, certo? Para a gente dar o espaço de junta De um piso para o outro Seguindo a recomendação do fabricante de 3 milímetros Aí, a gente está fazendo corretamente o que o fabricante recomenda Aí, vocês podem ver aqui, ó Aqui, ó, espaçador aí, ó Tipo, tem vários modelos Mas eu prefiro trabalhar com este modelo aqui Mas aí tem vários modelos no mercado que você pode procurar Seguindo aí a recomendação do fabricante, não tem problema Vocês podem ver aqui, ó O piso está ficando alinhadinho aí, ó Todo alinhado Vou mostrar para vocês aqui, ó Olha lá Está ficando todo alinhado Com a junta mínima de 3 milímetros Que o fabricante recomendou Certo, pessoal? Essa foi a dica aí de hoje Não acerta o piso antes de ler as instruções do fabricante Gostou da dica? Não esqueça de dar um like Você que não é inscrito Se inscreva no canal Assim nos motiva cada vez mais a postar vídeo para vocês Muito obrigado